O painel era um painel para a gente falar do programa ASA, Artes Sônicas Amplificadas, que é um programa em parceria com o Oi Futuro, o British Council e o Oi Futuro. A gente identificou a não presença ou a baixíssima presença da mulher no segmento da produção da música, na área técnica, de engenharia, é significativa a baixa presença feminina nesse segmento. Então o ASA veio para preencher um pouco essa lacuna, onde a gente gostaria de ver essas meninas em longo prazo. Antes de mais nada seria entender o mercado, as oportunidades que o mercado oferece, ou principalmente as oportunidades que o segmento necessita. Então até hoje é um programa que a gente monta muito atento às necessidades do mercado. Ele está sempre mutante, ele está sempre acrescentando novas leias, novas ações, exatamente entendendo o que o mercado está precisando e escutando muito essa necessidade. Eu acho assim que, de fato, o ASA é um divisor de águas. Eu acho que você tem as meninas antes e depois do ASA, talvez porque elas tenham entendimento do que elas estariam fazendo, mas ouvindo outras, ou dividindo, ou entendendo as perspectivas do mercado, se situando como elas podem ou aonde elas podem estar inseridas. Tem uma coisa muito de autoestima, tem uma coisa muito de empoderamento individual e coletivo do potencial que as mulheres têm para trabalhar no segmento. Então é um pouco isso. A gente já está na segunda turma, já são 100 meninas. A gente já levou o ASA para o Recife, a gente está aqui em São Paulo pelo segundo ano. Novas Frentes do ASA Virão. A gente está aí estabelecendo encontros, parcerias, conversas, para entender como o ASA pode criar mais asas. Bom, a música tem esse poder de conectar as pessoas, ou até individualmente te fazer companhia. A gente sabe o quanto, num momento difícil, de solidão ou não, ou de alegria, a gente tem a música como grande companheira. Então, assim, eu acho que é um pouco o poder transformador da música, o poder de comunicação, o poder de realmente mexer internamente, o poder de transformar, de modificar talvez aquele estado de espírito, aquela tristeza ou aquela alegria. A música está sempre ali. O programa ASA, ele está muito conectado com o programa estratégico do Conselho Britânico, que é justamente usar a música para promover conexões, estabelecer pontes e, principalmente, transformar vidas. A gente quer, com a experiência criativa, artística que o ASA traz, através das especialistas que cá vem, as britânicas e tanto as brasileiras, esse encontro, essa troca, que isso realmente traga ganho artístico e de vida, como saídas transformadoras, soluções que talvez ainda não tivessem sido identificadas. Então, é um pouco isso que eu acho que a gente está pretendendo. A música no mundo, bom, eu acho que, se não fosse pela música no mundo, eu acho que a gente talvez estivesse com um mundo ainda muito pior, né?